Temos aqui para baixo. Ah rapaz, estes gajos são shiters. Estes gajos são shiters. Eu gosto de disparar antes de eu aparecer, rapaz. Eu gosto de andar de uma maneira bem estranha. Ah, é shiter, é shiter. Estes gajos são shiters. Eu gosto de disparar antes de eu aparecer. É shiter. Eu gosto de disparar antes de eu aparecer. Eu gosto de disparar antes de eu aparecer. Ah, eu acho que eu faço isso. Eu vou matar a salta. Eu vou matar a salta, não vai. Eu não tenho medo. Ah, eu não tenho medo. Ah, eu não tenho medo. Vocês sabem que eu sou. Ah, eu não tenho medo. Eu ainda pensei que quando eu morro eu da maneira que eu morro. Ah rapaz. Não, não, ouve. Eu da maneira que eu me coívo e logo o cara me bota. Não, é isso. E depois falha a faca, ouve. Bem feito, bem feito, bem feito. Bem feito, bem feito. O que é ver agora? Eu gosto de ver de pistola. E a primeira coisa que ele faz, logo. Ah rapaz, eu decorei. Que nojo rapaz. Que nojo rapaz. Mas parei a despertador, ouve. Nem sequer dá... Que torta. Descite. Não precisa tentar. Nem sequer é preciso pontuar. Não sei como é que funcionam os bans neste jogo. Estão bans anuales. Ah rapaz, o que rapaz. Só tem um gosto de ouvir. Espera aí. Não sei como é que funcionam os bans neste jogo. Estão bans anuales. Ah rapaz, o que rapaz. Aqui nesta montanha. Dezessete gás já veio. Estão bloco ele. Será que é bonito que estão mortos, cara? Dezessete goes. Olha láежду. Este é um ح... é um maillard olha lá é um maillard 20 guys olha lá olha lá olha lá olha lá